O ex-deputado de São Paulo, Fernando Cury, foi condenado por importunação sexual contra a também ex-deputada Isa Pena. Lembram-se disso? Ele foi flagrado passando a mão nos seios da então parlamentar durante uma sessão na Assembleia Legislativa. Isso foi em 2020, parece que foi ontem, né? Mas a vida voa rápido demais. Isabelle Saleme é quem vem contar pra gente, então, o desfecho dessa história. Bem-vinda, Isa. Oi, Elisa. Bom dia pra você e a todos. Olha, com essa decisão, ele foi condenado a um ano, dois meses e 12 dias de reclusão em regime semiaberto. Na sentença, no entanto, a juíza coloca uma alternativa aí, que ele pode fazer o pagamento de 20 salários mínimos a instituições e também prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo que foi estabelecido nessa pena, né? A gente procurou a ex-parlamentar Isa Pena e ela disse o seguinte, que esse é um passo em uma guerra que deve ser travada contra a violência política de gênero aqui no Brasil. Você já falou, mas vou relembrar, o ex-deputado estadual Fernando Cury, ele foi condenado por importunação sexual contra a também ex-parlamentar Isa Pena. Isso aconteceu, como você disse, em outubro de 2020. E 20, ele foi flagrado ali por câmeras de segurança da Alesp no momento em que ele apalpava os seios da ex-parlamentar, que era na época do PSOL. Ele foi denunciado pelo Ministério Público, à época, em abril de 2021, e chegou a ser suspenso do mandato de deputado estadual por 180 dias, a partir de uma decisão do Conselho de Ética. Foi substituído pelo suplente e também acabou sendo expulso do partido que ocupava na época, que era o Cidadania. Em entrevista, na época também, em outubro de 2021, ele disse que foi um ato inadequado, mas que não cometeu crime. A gente procurou a defesa do ex-parlamentar, que disse que vai recorrer da decisão, Elisa.